Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que essa tornozeleira te incomoda mais? O juiz fica sabendo de tudo que você faz, entendeu? E eu não queria isso pra mim, não, amor. É uma limitação temporária, né? Na verdade, um dia ela vai sair. Vai, ela tem que sair. Porque é o destino, né? Ué, cadê o cemitério, essa vida? Não tem outro destino, não. O que aconteceu foi por acaso. Eu não sou acostumado a estar quebrando regras, não, entendeu? Até mesmo que onde nós convivemos, regras do penitenciário, é aquela vida. Se vacilar, morre. Então tem que andar na linha. Não é mais sobre o meu, né? Porque eu tive sonho de fazer uma coisa errada. É você que sabe, meu filho. Esse tartaruga veio no pé, você sabe tirar quando vem. Dia 2 eu tô tirando lá, se Deus quiser. Quando tu tirar, nós comemoramos lá na praia. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu bom? É pra meu brinquedo de flor a moletom. Porque os brincos... Quem tem que ter muita paciência. A família você não pode deixar. A pulseira você não pode quebrar. E o trapalho você não pode abandonar. E fica difícil, né? Você é uma mulher ingrata. Que te beija, te abraça, te roga e te mata. Não, com toda sinceridade. Eu tirei oito anos pelo pé. Passei oito anos na cadeira. Você acha que eu quero voltar? Você acha que eu tenho esse prazer de voltar pra cadeira? Como era dentro do presídio? O barço tinha trabalho? Tinha. Quanto se eu ganhar por mês? 240. Quantas pessoas em uma cela? Tinha 12. 9 metros quadrados? 10. É uma vida difícil. E agora, o que eu faço com o senhor? Pedir pro ser só uma oportunidade, né, doutor? Beirando o teto É a fonte inesgotável Poder inestimável 20 rounds Valorize o papo A pedra no sapato O prato bem ornamentado Fome da desgraça Sem os gastos